Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um apresentador após fazer uma cirurgia. Chega notícia do apresentador Silvio Santos do SBT aos 91 anos de idade e os fãs não esperavam. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Luta e tristeza na Band. Infelizmente, o jornalista e apresentador esportivo, Paulo Vitor Damasceno, de 34 anos de idade, morreu após fazer uma cirurgia bariátrica em Goiânia. Ele era conhecido como PV. Paulo também era conselheiro tutelar da região noroeste da capital e coordenava um projeto social de futebol para mais de 100 crianças. Paulo Vitor trabalhou como locutor esportivo na rádio Bandeirantes e na rádio Difusora da capital. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Paulo Vitor. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Uma notícia pegou os fãs do apresentador Silvio Santos de surpresa. O apresentador, que tem 91 anos de idade, foi fotografado bem à vontade de pijama com a mulher Iris Abravanel. O registro foi postado pela chefe de cozinha carioca Fonseca. Mas o que mais chamou a atenção foi a aparência do apresentador do SBT. As pessoas estão acostumadas a ver ele, mas é com maquiagem e sua aparência estava bem diferente. Esta foto de Silvio Santos foi feita na mansão do apresentador em Orlando, nos Estados Unidos. Onde Silvio tem ficado a maior parte do tempo desde o início da pandemia. E você, o que achou desta foto do apresentador Silvio Santos? Na sua opinião, ele ficou muito diferente? Ou não mudou nada? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.